Sua vida está em jogo, só aponte uma arma se quiser arriscar ela. Essa frase do início da série mostra como os piratas do Ruivo são implacáveis e é fácil perceber que Shanks e sua tripulação são muito parecidos com Roger e seus piratas. Eles podem virar o interruptor e se tornar muito selvagens, verdadeiros demônios. Qualquer problema que você causar aos seus amigos é uma possível sentença de morte. Como tenho certeza que Eustace Capitão Kid já descobriu quando perdeu seu braço. Mas afinal, quem são os piratas da tripulação chamada Inexpungnável? Aquela que não pode ser superada pela força. Quer saber tudo sobre a aparição dos piratas do Ruivo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam empolgadíssimos como eu estou. Shanks aparecendo no anime é o que eu queria ver. E agora encarando o Kid, estou muito ansioso pra ver o desfecho disso animado. Mas esse episódio aqui traz muitas coisas reveladoras que vão explodir a sua mente. Principalmente sobre a temática dos piratas do Ruivo e como ela se conecta ao final da série. Sim, assiste ao final, você vai se surpreender. Se você é novo no canal, vai na maciota. Se gostar, eu peço pra você escrever. Se já é da pior geração, dispara logo. Uma bala de canhão nesse like pra dar força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1109. Então vamos lá meus amigos, nosso episódio ele inicia ali com uma breve, mas belíssima cena de luta entre S-Hawk, o clone Demi-Hawk. Utilizando a fruta do Das Bones, o Mr. One. Atuei e realmente puxo uma sardinha aí nas cenas da luta do Zorão, fala a verdade. Mas no fim do dia, sinceramente eu agradeço por isso, porque One Piece, o anime, é uma série semanal e o trabalho dos animadores. Mesmo que por poucos segundos, quando elevado a esse nível épico, é de encher os olhos. Mas depois disso temos um diálogo muito bom de Shaka, Vegapunk, perguntando a missão da Cip Zero. E Luchi revela, sem pestanejar, que é matar os sete Vegapunks. E Estus também não será perdoada. Só que Luffy intervém e diz que depois que terminarem essa luta contra os Serafins, Luchi não vai descontar nos seus companheiros ou no Vegapunk, só porque não conseguiu vencer ele. E o Luchi, claro, sincero e bravo, afirma que Luffy seria o seu primeiro inimigo. E olha que maneiro isso galera, eu realmente adoro essa autoconfiança do Luffy de bater em qualquer um. Ele diz, na cara do Hobby Luchi, que ele não pode vencê-lo. Essa fala foi fria, ele está em um outro nível agora e sabe disso. Ele percorreu um longo caminho e se tornou um grande pirata. Eu sinto que Luffy sempre soube o seu valor. Mas na maioria das vezes, ele estava enfrentando oponentes que diziam ser mais fortes do que ele e ele acreditava em seu potencial. Agora que ele venceu a criatura mais forte do mundo e que ninguém podia ir num um contra um, ele tem essa mesma mentalidade. Mas é mais forte do que a maioria dos seus oponentes em potencial daqui para o final da série. Comparado com os oponentes que ele luta, Luffy geralmente é um azarão. Mas ele pode reconhecer e aproveitar os momentos em que ele não é como essa cena com Hobby Luchi. Shaq então entrega as chaves das algemas para Luffy, mas com uma condição. Que ele garanta a segurança de Stella Vegapunk. Luffy por fim solta Luchi e Kakua, embora o Zoro não confie muito neles. Então temos uma cena época de ataques combinados. Onde ambos os serafins acabam sendo explodidos aí para fora do prédio. Eu fico muito feliz de ver o Gear 4 novamente. O Luffy sabendo medir a força dos seus inimigos é bem legal. Mas também evitando que o Gear 5 se torne comum contra qualquer inimigo. Mas vamos logo para o ápice desse episódio. Que é onde a gente tem muito o que conversar e não está em Egghead. E sim na Terra das Fábulas. A Ilha dos Gigantes. Eu confesso para vocês que ver isso aqui tem um sabor especial. Por quê? Vemos Shanks e os piratas do Ruivo. E eles estão bebendo dentro de um bar. E o garoto gigante pergunta. Na verdade ele implora a Shanks se pode ir com ele no cenóvel. Mas o Shanks recusa. Assim como ele fez com o Luffy no episódio 1 de One Piece. A dona do bar manda o garoto gigante desistir. Uau! Apesar da cena trazer memórias nostálgicas de outras épocas. Ela também soa muito engraçada. Por quê? Descobrimos que Shanks aparentemente tem um hábito de seduzir bartenders. E doutrinar crianças na pirataria em todas as ilhas que ele visita. Vemos então Rocks de Tar. Filho de Rocks de Zübek. Será? Pô a silhueta parece aí com Rockstar né? Mas bem. Rockstar surge e avisa o Shanks sobre Kid avançando e atacando sua frota ancorada em Elpeth. Vale mencionar uma coisa aqui hein. Rockstar e os outros piratas do Ruivo. E mesmo a marinha não chamam o Ruivo de capitão do original japonês. Eles o chamam de Okashira ou chefão. É como se ele fosse um chefão de uma organização criminosa. Então o título de Shanks acaba sendo uma alusão a Yakuza sem ser um dos seus verdadeiros títulos. E afinal eu gosto muito disso porque existe um submundo em One Piece. Só que ele é muito forte no West Blue. Lugar onde o Shanks nos conta que nasceu. E como os piratas Kid estão se aproximando de Elbeth, Shanks, o chefão decide que é a hora de agir. E então temos uma confirmação muito legal aqui. Ben Beckman casualmente diz que o inimigo deve estar com raiva deles e o Lucky Who ri. E diz a Beckman que de todos os piratas Ruivo de quem Kid tem mais rancor é dele. E isso é uma confirmação muito legal de galera. De quem arrancou o braço do Kid. Sempre nos foi dito que ele perdeu o braço para os piratas do Ruivo. E finalmente descobrimos para quem foi Ben Beckman. Que é o personagem mais hypado de todo One Piece. Considerado um dos comandantes Yonkos mais temidos em qualquer lista de poder. Ele sempre vai ser top 1 nos comandantes Yonkos. Mesmo que só tenhamos visto ele usar sua arma como Takabe. Genial. De qualquer forma, o cartão Viver Card de Beckman implica que ele é poderoso o suficiente em combate físico. Para ser comparado ao próprio Shanks. E é dito que ele é temido por todos no novo mundo. E isso inclui obviamente os Yonkos. Shanks se levanta na mesa e pergunta se os seus amigos podem ajudar o Yuoal. Quem são os amigos do Ruivo? Ninguém mais. Ninguém menos que os lendários Dory e Brog. E após isso eu gosto de uma coisa que o anime adicionou aqui. Que é os nomes dos membros dos piratas do Ruivo galera. Porque isso aqui só foi revelado no SBS. Perguntas que o autor responde nos volumes novos que saem. E a sacada aqui, qual é meus amigos? Muitos dos nomes dos piratas do Ruivo são baseados em bebidas. Como Lime Joyce, que significa limonada. Bonk Punch, Monster e Rockstar são nomes de energéticos. Hawks é um vinho. E outros também acabam combinando com isso. Por que é notório esses nomes aqui? Porque temos comida no tema da Big Mom. Então bebidas na The Shanks e jogos na The Kaido. Isso mesmo. O Oda criou as equipes mais poderosas em torno de um tema de festa. E sabemos que festas é um tema muito importante. Porque é assim que Eiichiro Oda já disse que vai terminar a série. Com a maior festa de todas. Mas voltando aqui. Temos também um verdadeiro wallpaper surgindo. Podemos ver os piratas do Ruivo. E eles estão bebendo com Dory, Brog, Karsi, Oemo, Kashi e outros gigantes. Podemos ver que todos eles realmente apreciam a companhia de Shanks, o Ruivo. Eu só quero ver Dory e Brog conversando sobre o Soap com o seu pai, Yasuo. Porque eles são os meus gigantes favoritos. Eu gosto de outros gigantes como o Hyrule Jin. Mas o Dory e o Brog, eles são especiais. Quando eles foram apresentados pela primeira vez, foi também a primeira vez que a história de One Piece deu uma guinada. Ela se tornou muito mais criativa. A saga East Blue, ela é incrível. Mas era um ambiente bem clássico, mais simples. Todas as ilhas lá do leste azul eram mais simplificadas. Não tínhamos ilhas do céu, não tínhamos ilhas debaixo da água. Mas com a introdução de Little Garden e Dory e Brog, One Piece entrou em um outro nível de criatividade. E é isso que os torna meus gigantes favoritos. Ah, e você deve estar se perguntando. Claro, como diabos Dory e Brog saíram de Little Garden e estão em Elbaf. Bom, essa era a missão de Oimo e Kashi. Pra quem não se lembra, cerca de 50 anos atrás, achando estranho que nenhum dos seus chefes tivessem retornado ainda. Kashi, junto com o gigante Oimo, deixaram Elbaf para ir em Little Garden. E tentar descobrir o que havia acontecido com os seus capitães. Só que ao longo do caminho, eles acabaram capturados por marinheiros e foram interrogados sobre sua tripulação e seu propósito. Eles então foram informados que Dory e Brog haviam sido capturados e estavam presos na enorme prisão do governo mundial. E o governo mundial fez um acordo com os dois. Que se eles trabalhassem pra eles por 100 anos, eles iriam então libertar os seus chefes e permitir que os quatro voltassem em segurança pra casa juntos. Oimo e Kashi concordaram com isso e se tornaram então os guardiões dos portões da frente de Enes Lobby. Por 50 anos, eles guardaram os portões com sucesso, acreditando em uma mentira. Claro, até que o SOP surgiu e revelou a eles sobre essa mentira contada pelo governo mundial. Dory e Brog ainda estavam em Little Garden duelando e livres. E a última vez que vimos os dois gigantes, Oimo e Kashi, foi uma história de capa onde eles decidiram que não poderiam ir a Little Garden ainda se os seus chefes estivessem duelando. Então, eles acabam decidindo ficar em Water 7 por um tempo para ajudar a reconstruir a cidade e então conseguir depois voltar pra Elbaf. Então, é assim que eles conseguiram voltar. Havia uma missão de resgate para Dory e Brog, beleza? Vemos então que Shanks caminha para a batalha com os gigantes atrás dele. Shanks diz a Rockstar pra ir na frente e falar com o Capitão Kid antes da batalha começar. Que ele tem duas escolhas, que ele pode lutar agora ou então deixar as cópias dos seus Road Poneglyph e partir em segurança. Lembrem, a última vez que o Rockstar foi enviado pra entregar uma mensagem, dois personagens de alta recompensa e alto escalão da pirataria morreram. O navio dos Piratas Kid está lutando contra outros navios da frota dos Piratas do Ruivo em alto mar. E vemos o Killer falando com o Kid que acaba jogando uma informação e tanto aqui. Durante a luta anterior deles, o Kid nem mesmo conseguiu ver o rosto do Shanks. Desta vez, ele pode perder não apenas um braço, mas também sua vida. E o episódio termina com o Shanks caminhando em direção à costa com outros capitães torcendo e vibrando por ele e nos confirmando que sim, Elbaf é um território sob proteção de Shanks. Até tentam pagar a ele uma taxa de proteção, mas o Shanks recusa. Ele não opera assim. Shanks é sempre badass e essas cenas mostram porque ele é o meu personagem favorito. A aura que ele emana quebra a quarta parede. É absolutamente surreal ver Elbaf e finalmente todas aquelas teorias sobre Shanks em Elbaf se concretizarem. E eu absolutamente amo como Eiichiro Oda está trazendo de volta personagens antigos. Torná-los relevantes e espero impactantes daqui pra frente na trama apenas destaca o quão bom ele é como um escritor. Não podemos também tirar o mérito de Capitão Kid. Ele é um pouco arrogante? Claro, depois de derrotar Big Mom, Ken não ficaria, mas ele realmente ascendeu a um próximo nível. Kid perdeu o braço sem nem mesmo ver Shanks, mas ele está muito mais forte agora com seu despertar. Porém, Oda não deu a ele e a Lau o status de Yonkou por um motivo. Luffy realmente teve que ir de igual para igual com Kaido e derrotá-lo. Lau e Kid dividiram sua luta contra Big Mom e, claro, conseguiram vencer. Mas com uma combinação dos poderes despertos e uma bomba atômica que explodiu na mama. Não foi por nocaute. Big Mom até afirmou que eles não tinham força suficiente pra conseguir nocauteá-la. Kid possivelmente vai forçar a equipe principal do Ruivo a lutar. Mas em um contra um não há como Kid superar Shanks e vencer. O Battle Royale já começou. Lau vs Barba Negra e agora Kid vs Shanks. E isso significa que veremos um confronto épico entre Luffy e Bug. Não pensei que veria Shanks e sua equipe em Yonbuff tão cedo. Mas estamos no fim do jogo. Sem mencionar Dory e Brog, Oemo e Kashi surgindo novamente. Com isso dito, espero que Oda comece a nos mostrar porque os gigantes são considerados tão formidáveis. Porque quando olhamos pra trás, em retrospecto, os gigantes são essa raça lendária de guerreiros do novo mundo que tantas pessoas elogiam. E a briga de Kid e Shanks nos faz pensar que Oda está tentando configurar aqui todos os Yonkous para ter três Road Poneglyphs. Se o Shanks conseguir os do Kid e o Barba Negra conseguir os do Lau, eles vão acabar empatados com o Luffy. Todos tendo três dos quatro Road Poneglyphs e o último vai estar aonde? Na mão, na maior lenda dos mares. Bug, que tem o mapa do tesouro do Capitão John e que pode ser o mapa para o perdido e o último Road Poneglyph. Muito legal, meus amigos. Prepara o coração aí porque o desfecho de Shanks vs Kid é épico, tá bom? Eu confesso pra vocês, quem acompanhou aí, quando eu li isso pela primeira vez no mangá, eu chorei. Sim, eu chorei nesse desfecho. Você fala, pô, como é que você chorou numa ou outra? Bom, 25 anos esperando pra ver o Ruivo lutando. Faz isso com a gente e talvez eu chore de novo aqui no anime. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo com temas e emoções porque o negócio só vai esquentar. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.